Olá, família Arteira! Muito prazer estar aqui com vocês novamente e querendo que você, que está chegando aí a primeira vez, olhando aí pelas fotos e querendo entrar no nosso canal para conhecer aqui o que eu estou fazendo, o que eu tenho passado aí para as meninas, para os meninos, para os artesãos. Então, muito feliz de você estar aqui comigo e que venha para ficar, que faça parte aqui dessa nossa família Arteira, que a cada dia cresce mais, que está enorme, que está gigantona, que eu estou adorando e que está muito bacana, porque é tudo muito verdadeiro, muito sincero e é muito feito com carinho mesmo, com dedicação, com alegria, que é isso que deve ser por isso que está crescendo tanto, porque tem realmente a verdade passada aqui aos meus olhos, pelo meu sorriso para vocês, que realmente é de coração que eu tenho feito tudo o que estou fazendo aqui. Em nenhum momento eu estou aqui não querendo estar, sempre de coração aberto, feliz da vida, super com vontade, torcendo por cada comentário, por cada subida nos meus inscritos, por cada like. Vocês podem ter certeza que qualquer coisa que vocês mandem para mim, eu fico super feliz, respondo realmente com toda alegria e vocês não podem imaginar mesmo, eu acho, mas eu consigo até imaginar, porque o que eu estou vendo de vocês também era uma coisa inimaginável e está aí, acontecendo para a gente. Bom, continuando aqui no nosso clima de Natal, hoje nós vamos enfeitar pela primeira vez a nossa arvorezinha que vai ficar aqui do meu lado e que a gente vai fazer algumas coisinhas para enfeitar para o Natal, em que você também possa ir fazer umas arvorezinhas fáceis ou que vocês façam pecinhas para vender. Então, isso aqui que eu vou fazer com vocês hoje, para a gente pendurar, é uma simples arvorezinha de Natal mesmo, um pinheirinho, a gente vai fazer esse pinheiro, né, e a gente vai enfeitar esse pinheiro e vamos fazer ele de retalho, porque olha só, é a nossa proposta, né, a gente aproveitar os retalhos que a gente tem e fazer esse colorido. Então, eu já cheguei até a fazer aqui, ó, com algumas cores, tá vendo, olha, e de vez em quando eu gosto de fazer, o enfeito lá na loja, quando a gente está na época de Natal, todos os tecidos que vocês têm, xadrezinho, tá vendo, listrado, vocês podem aproveitar qualquer estampa que vocês tenham, que no final, olha, dá um colorido muito bonito. Então, o que é que a gente utiliza? A gente vai ter um molde, que eu vou estar disponibilizando direitinho para vocês, do mesmo jeitinho de tudo, olha, que a gente vai somente cortar inteirinho, costurar e virar, encher e fechar. Então, isso aí é uma coisa que não precisa nem da gente fazer e vocês podem também fazer cortadinho e volta só alinhavado, se quiserem. Aqui, porque eu já tinha começado bastante deles, então, fui terminando para poder explicar para vocês. Então, está aqui, deixei uma semi-pronta aqui, só para a gente poder terminar a aulinha com vocês e fazendo ela. Fechei aqui embaixo, ó, da maneira mais simples que tem, eu fui fechando aqui e com pontinho até vermelhinho mesmo, vocês vão fechar. E a gente vai decorar ela aqui agora e eu queria mostrar para vocês que a gente vai poder colocar. Eu coloquei aqui, vocês podem colocar o que vocês acharem, né, o que vocês tiverem de florzinha, de qualquer coisa. Eu coloquei os nossos lacinhos, uns botõezinhos que vocês tenham aí, qualquer botãozinho e umas meia pérola, que eu acho que a pérola sempre dá o brilho, né? E nós vamos cortar uma estrela, a estrelinha amarela, para colocar em cima e atrás a gente vai prender com sisalzinho o lugarzinho que a gente vai pendurar na árvore. Então, olha, pegando agora essa parte aqui, eu vou pegar a linha com a agulha para a gente poder pregar o botãozinho. Então, gente, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui, ó, pregar os nossos botõezinhos, né? Vocês vão variando a cor, eu coloco a linha dobradinha já, vou lá atrás e volto, para a gente poder dar essa afundadinha, né? Ó, aqui, vou sair aqui atrás certinho, não tem problema ficar ali no fundinho, arrematem, mas não precisa tirar lá da agulha, vocês vão passar por dentro, ó, aqui vocês já passam aqui, ó, aonde vocês querem sair com esse outro botãozinho aqui, ó. Aqui a gente já coloca, já prega o outro. A gente vai pregando eles aqui. E é interessante, né, gente, porque tem tanta coisa bonitinha que a gente pode pendurando nas árvores, a gente mesmo fazendo de retalho, e isso vai encantando, né, porque tudo que é feito à mão sempre valoriza mais, então, vamos enfeitar nossas árvores aí, mesmo que depois vocês coloquem uma bolinha, ou, né, colorida no meio, se quiserem, e aí, mas aí sempre um trabalho à mão, feito e colocado, valoriza demais a conta, tudo aquilo que a gente tá fazendo. Agora aqui, olha, o último que eu tô pegando. Eu esqueci, gente, ó, olha como é que eu fiz, ó, passei direto, tá feio. Vou deixar aqui só pra gente não precisar desmanchar agora. Fiquei conversando com vocês aqui e esqueci de enfiar por dentro, que eu gosto de enfiar por dentro pra não aparecer linha nenhuma. Então, olha só, depois disso, a gente vai colar os nossos lacinhos também, olha. Vamos colar o lacinho, variando a cor, a cor que vocês tiverem aí, olha. Um aqui, outro aqui. Fica bem rápido, é um enfeite bem fofo e alegra também a árvore, né? Aí agora a gente vai pegar, olha, esse... Vou botar esse aqui primeiro. Deixa eu botar esse aqui primeiro. Vou botar atrás uma vez, o penduradorzinho. Olha, aqui vocês vão fazer isso aqui, ó, e vão cortar aqui um pedacinho de feltro pra colocar aqui atrás, ó. Vocês vão precisar de fazer aqui, ó, um pedacinho de retalho de feltro que vocês têm, ó. Pra vocês colocarem. Eu coloquei mais só dentro e agora eu vou aqui, ó. Coloco mais na beiradinha. E está preso o meu suportezinho. Olha. Agora, essa estrelinha, a gente vai colocar ela aqui. E a nossa pérola, que encanta, que dá a cor mais viva. Vocês vão vendo que ela já começa a modificar a partir do momento que a gente coloca a pérola, como que já começa a ficar legal, né? Ela clareia, né? Então, agora, vamos fazer... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, já como é que ela tá. E agora, a gente vai fazer aqui com o nosso sisal mais fino, ó. O nosso nozinho facinho, ó. Segurando aqui, já passa. Já faz esse nó aqui na mão mesmo, ó. Apertou. Aqui mesmo, já tá feito, ó. A gente vai colar. Aqui. E vamos colocar ele aqui embaixo. Apertar um pouquinho. Aguardar. E aí, Camila, pode ir passeando por aí pra poder ir mostrando pra vocês como que fica bonitinho, olha. Vocês usando todas as cores como que vai ficando legal os nossos pinheirinhos, né? De Natal. Eu acho que eles vão ficar fofos. E olha, essa ideia muito legal que eu queria dar pra vocês também é assim, olha. Vocês podem fazer esses kits, olha. Aqui tem seis arvorezinhas, olha. Que bonitinho. Vocês vão pegar o filó. Eu botei o TNT atrás com o filó na frente, ó. Você vai cortar, costurar aí no overlock, né? E fazer essa embalagem linda pra você poder presentear ou então você vender alguém que queira dar pra colocar na árvore, ó. A pessoa já tem a árvore lá montada, mas entra isso aqui na árvore e faz uma alegria geral na árvore. Ela vai ficar muito mais colorida e mais bonita. Não fica bonito, gente? Olha. Olha como fica bacana, tá? Legal aí, Camila, no vídeo? Tá. Olha que legal. E agora, o que que a gente vai fazer que a gente já combinou que vai ser muito bacana? Vamos pendurar algumas aqui na nossa árvore? Então, vamos. Vamos procurar aqui, olha. Deixa eu achar aqui, ó. A cor e já ir colocando aqui com vocês, ó. Quero colocar logo aqui na frente mesmo. Ó. Vamos colocar uma aqui. Vamos colocar uma por aqui. Depois a gente vai mudando. Deixa eu ver se essa aqui fica mais pra frente. viradinha assim. Não, essa aqui acho que não ficou tão viradinha, né, Camila? Vamos, a gente pode fazer uma que a gente deixa ela mais viradinha. Olha. Aí ficou, né, Camila? Ficou. Então, vamos lá. Agora, que cor que nós podemos botar? Uma verdinha. Vamos colocar aqui. Pra ficar mais na frente. Pra ir enfeitando aqui o nosso espaço. Então, olha. Vamos deixar essas três que já é o primeiro enfeite que a gente tá fazendo até o final do ano. A gente poderia encher com elas aqui agora, né? Mas depois nós temos que tirar, né, Camila? Mas a gente pode até botar mais um pouquinho, né? A gente vai botar mais um pouco. E depois, a hora que a gente for fazendo outras coisas a gente vai tirando, então. Olha como vai ficar bonita. Se quiser fazer até só com elas você vai vendo que vai já ficando uma graça. Olha. Deixa eu virar pra cá. Aí tá bom, Camila, assim, né? Pra ficar mais... Vamos botar mais umazinho aqui. Isso aqui é realmente pra gente já deixar aqui sabendo que a gente vai entrar aí com bastante enfeitezinho aí nesse Natal na nossa árvorezinha. É tudo que eu quero. Que a gente faça bastante coisa bonita pra botar aqui nessa árvore de Natal. Que até o final do ano a gente veja bastante coisa bacana já penduradinha aqui. Então, hoje estamos aqui florida com bastante pinheirinho. Que tá assim. Tudo de bom. Então, aí vamos deixar essa bege aqui prontinha. Então, gente, olha. essa hoje é a minha primeira opção. Acho que vai ficar uma gracinha. Vocês já vão aí colocando, vão fazendo, vão fazendo os kits pra vocês poderem vender. Imaginem depois ela toda cheia com outras coisas. Vai ficar muito bacana. Então, essa daqui já é o nosso primeiro enfeite da nossa árvore desse Natal. Vamos construí-la com todo o nosso carinho, nossa dedicação, nosso aprendizado juntos. Vamos aqui fazer até o Natal esse laço de união maior ainda. E sei que será. Porque ele já está. Desde 27 de fevereiro, quando a gente começou esse canal, que eu jamais poderia imaginar que eu ia ganhar tanta coisa linda assim. E quero dizer a vocês que ontem, a hora que eu tava mexendo no meu Facebook, sabe o que eu queria dizer? Eu queria cantar uma música pra vocês. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Obrigada. Tchau, tchau.